As Vezes Tão distante, tão fria comigo assim Não consigo acreditar que esse amor chegou ao fim Perdi a minha esperança, mas não deixei de te amar Te amo mesmo sabendo que você não vai voltar Lembranças ficaram guardadas pra sempre dentro de mim Marcas de um amor desfeito que morreu e ficou assim As minhas manhãs de domingo já não têm o mesmo sabor O mesmo aconteceu no inferno, não tenho mais o seu calor O que foi que aconteceu, por onde anda o nosso amor Que sempre foi tão colorido, de repente perdeu a cor Perdi a minha esperança, mas não deixei de te amar Te amo mesmo sabendo que você não vai voltar Lembranças ficaram guardadas pra sempre dentro de mim Marcas de um amor desfeito que morreu e ficou assim Marcas de um amor desfeito que morreu e ficou assim Marcas de um amor desfeito que morreu e ficou assim Sao já estava lá